E galera, eu quero mandar aqui um alô, um salvo aí para Alessandro, que é lá de Campos dos Goitacás, Rio de Janeiro. Ele ontem mandou uma mensagem pra mim no Zap, dizendo que era inscrito no meu canal, que gostava demais dos meus vídeos, né? Isso é gratificante, galera. Eu fico muito feliz mesmo aí com todo mundo que tem esse apoio comigo, que fala, que manda mensagem. E o quão importante você comentar isso aí, porque vocês comentando aí, o que seja, dando like, que é top, ou dar alguma crítica, mas que comem, que isso me motiva mais a estar trazendo vídeos, porque é muito massa, é muito bom, e eu fico muito feliz. Então aí, já deixem os comentários aí, que você está presente, que você está assistindo, que você está gostando, o que você está achando, quais suas dicas, sugestões. E aí, pode falar tudo aí entre nossos grupos também, do WhatsApp, do Telegram, e venha fazer parte da nossa família. E fala, galera, começando mais um 10 vídeos de criptomoedas. Galera, beleza, eu sou o Dax, está começando mais um vídeo aqui para vocês antes de ir. Mas nada, já deixa o like, já compartilha, já se inscreva, ativa o sininho para não perder as novidades. Tem qualquer dúvida aí, já sabe, aí nos comentários, vem comigo, vem com o Dax, galera, que hoje o vídeo está sensacional. E antes de ir, mais nada, eu já peço a vocês aí, que não assistiram aí os meus vídeos anteriores, que eu estou trazendo bastante vídeos, por isso é importante você ativar esse sininho de notificação, para quando eu postar vídeo novo, você já vinha aqui para a gente estar faturando. Então eu vou deixar aqui esse vídeo da Chiles, para quem ainda não viu aí o que é, o como funciona, o que é os contorques. Vou deixar esse danado aqui também aí, que é o airdrop aí da Sigma Protocol. Vou deixar esse danado aqui também, que é o outro airdrop que eu trouxe ontem à noite, da ZD Cash, sensacional, oficial. E vou deixar esse outro aqui também, que foi o mais recente que eu já trouxe hoje, também, de manhãzinha, logo cedo aí, como ganhar a Chiles e o FanTorques grátis. Então, links na descrição, bora para o vídeo, galera. Olha só, hoje é dia 12 de março, uma daqueles like-drop que a gente fez da Unif, seria hoje o pagamento. Então, tinha já outras contas, fiz uma conta da mulher também, porque aqui o março seria só 300 pessoas. Você vem aqui, aperta em extrair, quando você aperta em extrair, vai dizer que está aqui. A transação foi analisada após o financiamento coletivo ser concluída, as moedas serão jogadas sequencialmente. Então aqui, quando acabar hoje o prazo, o horário que aqui eles nos dizem que seria o terceiro mais 8, provavelmente, como lá é Japão, ou é China, ou é Coreia, 8 deve ser 8 da noite. Então vamos aguardar aí as 8 da noite para ver se nossas moedinhas caíram certinho. E eu trago aqui no nosso canal aí a resposta aí desse airdrop da Unif, ok, galera? Vamos agora aí para a novidade aqui, porque temos aí o round, o round 2 daquele airdrop do Tesla e eu, Defy, galera. Esse airdrop é sensacional. Vamos garantir aqui, porque esse airdrop promete aí. E o pagamento é 4 de abril. Então vamos cuidar, porque é o round 2, vamos aproveitar que quem não fez o 1, vai fazer isso agora aqui, porque o valor é de 42 dólares, por referência 12, e aí a gente ainda vai ter a chance aí de estar ganhando mais aí com essas referências, ok? Então aqui, para quem não viu o outro que eu trouxe, seria aqui o airdrop Tesla, o Yield Defy, que seria o 30 dólares. Tanto você pode pegar a carteira BIP20 da Binance ou da TrustWallet. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo nos dois, porque tem gente com dúvidas ainda, ok? E aí, esse aqui a gente faturava, ó, era 5, apenas 5, TYD. Agora no round 2, ó, o link vai estar na descrição, é só vocês clicarem e já vai vir direto. Porque eu, deixa eu falar aqui só sobre esse outro aqui, ó, que é o do ZD Cash, porque tinha muita gente com dúvida, porque essas airdrop, ele não tem o link direto. Você vai precisar copiar aqui, ó, que eu deixei até na descrição o passo a passo, vocês também tem que ver aqui, ó, na descrição tem todas as informações que eu deixo aí sobre o airdrop. Por exemplo, aqui, ó, eu já tinha deixado aqui, ó, a regras do airdrop. Coloca no Telegram o arroba EZDefy para iniciar aí o boot. Eu já estava aqui, você pegaria aqui, ó, e cola aqui, ó, em buscar. Ele já vai aparecer o boot aqui para você participar, certo? Porque esse do ZD Cash não tinha o link direto. Já esse aqui do Telegram o Airdrop, é só clicar aí na descrição e já vem direto para cá, ok? Então bora aí fazer esse danado, porque aqui o que eles nos dizem, ó, uma, tem isso onde está valendo aí 6 dólares. Nós vamos estar ganhando 7 moedas aqui, ó, e referência vai ser 2. Para participar, tarefa é simples, bem rápido, bem fácil. Olha só, você vai apertar em Join Airdrop, ele já vai aqui nos dizer aqui, ó, ele já vai nos dizer aqui para completar as tarefas. E aí, olha só como é simples, você vai participar desse grupo do chat do Telegram e o canal também do Telegram. É só clicar aqui em cima e já vai direto. É só você entrar e seguir o Instagram, a página do Instagram deles, ó. Você apertando aqui, ó, ele já abre, ó, já aparece o link para você abrir. Apertou, vai abrir e já vai direto. Então você vem aqui e seguir no Instagram. Somente isso. Volta, aí você vai apertar aqui em Submit My Detailes, que vai estar aqui nessa parte barra. Apertou o Submit, aí agora ele quer saber se você participou dos grupos, né, desse Telegram, tanto do chat quanto do canal. Aí você bota Doni, tem aqui o nomezinho Doni. Apertou em Doni, ele vai querer agora perguntar se você seguiu a página do Instagram e vai querer o seu perfil do Instagram. Ah, eu não sei onde eu acho meu perfil, meu Deus do céu. Você vem aqui, ó, pega na foto do seu símbolo, vem aqui em Perfil, ó. Aqui é o link, ó. Essa parte aqui de cima, ó, é o seu link do Instagram. Para quem não me segue, já segue aí. A gente lá no Instagram é o arrobaozol do underline Dash e vem fazer parte da família. E aí cola o seu link aqui, ó. Colou o link. Ele vai pedir agora a carteira. Então prestem atenção agora porque tem muita gente com dúvida ainda. A Bip20, ele quer a Binance Smart Chain. Um danado a gente acha isso, Dash. Então a gente vai ter duas formas. Tanto na própria Binance, na Exchange, quanto lá no aplicativo da Trust Wallet. Eu vou mostrar primeiramente aqui na Binance, ó. Você vir na Binance, aqui na página inicial, em Wallet, em Fiat and Sport. Olha, aí aqui, ó, em C.A. Chicoin, você vai colocar BNB. Vai aparecer danado. Você vem em Depósito. E aqui ele já dá as opções aqui, ó. Você aceita isso aqui. Ó, Bip2, Bip20 e RC20. Então a gente tem aqui, ó. A Bip20 BSC, ó. Clica. Ele já dá aqui a carteira. Copia e joga lá. Aqui no boot do Telegram. Eu vou mostrar aqui a vocês como é que faz isso no celular, na Trust Wallet, galera. Então, galera, já dentro aqui da Trust Wallet, a gente vem aqui em Pesquisar, ó. E vamos colocar o nome BNB. Ó. Aí vai aparecer a Binance, né, a amarelazinha. E a Smart Chain, BNB, com o cibolozinho aqui, ó. O fundo preto, certo? Você clica nela. Olha aí, a Smart Chain. E copia. Copia o endereço e vamos colar lá no boot. Então, feito isso, pegou a sua carteira, cola e joga aqui, ó. Enviar. Enviou, ele vai dizer o seguinte. Pra você seguir esse canal aqui do Telegram. É só clicar e já entra também. Faz parte. Aí você aperta em Dona. E aí ele vai pedir pra você seguir e retweetar aqui com um comentário esse Twitter. É só você clicar e fazer aí o comentário e retweetar no post do Telegram Will Defy, que é aqui, ó. Então, você vem aqui, segue e procura aqui, ó. O Tesla. A Tesla. É só descer aqui. Vamos encontrar esse denário. Olha aqui, ó. Tesla Will Defy Round 2. Curte e retweetar, ok? A gente volta aqui, ó. Aperta aí em Yes. E ele já diz, obrigado, Nacho. Então, a gente completou com sucesso. E aqui ele já nos dá o link de referência pra gente estar compartilhando aí com os amigos. E estar faturando mais. Então, aqui, veja bem que é importante a gente participar desse canal do Telegram. Porque a gente se informa mais. Olha só aqui. Em Channel. Em Channel. Olha só. Aqui em Channel. A gente tem algumas informações que eles nos dão aí sobre a tela do Will Defy. Aqui, no caso, eles nos informam que é o ATA BIP20. Tem aqui o Smart Contrato. Xô, xô, xô. Xa, xa, xa. E tem aqui, ó. A distribuição dia 4 de abril. Então, vamos aí aproveitar 4 de abril. A gente já tá aí. E aqui também. Aí aqui dá o site oficial. E também ele nos informa aqui, ó. Que ela vai ser primeiramente listada aqui na Pancake Swap. Sensacional. Então, vamos aí fazer e garantir aí que é muito bom mesmo, galera. Se vocês gostaram, deixa esse like. Ajuda demais. E comenta, galera. Quando vocês comentam, eu fico feliz. Então, deixa o like, compartilha, se inscreva. E falouras!